Eu tô de castigo? É, está de castigo. Desobedeceu uma ordem. E vamos te enterrar até você aprender a lição. Ah, mas castigo não pode ser assim. Ah, cara. Pai? Ah, é melhor vocês darem uma olhada aqui fora. Mas o que é isso? Peraí, eu nunca vi isso. Ah, olha só. Caraca, o oceano. Hein? Olha ali, são aquelas forças mágicas. O que está acontecendo? O oceano sumiu. Obviamente. É isso mesmo. Agora ele virou um deserto. E ninguém vai querer passar as férias numa cidade desértica. Ah, nós vamos perder todos os nossos negócios de verão. E todas aquelas gatas de verão. Quem vai comprar minhas fritas, hein? E as minhas pizzas? Quem vai se divertir no meu parque de diversões? Como prefeito, exijo que você explique isso imediatamente. Foi o Lápis Lazuli. Lápis Lazuli? Ela é a gem que você libertou do espelho. Mas ela é uma gem assim como nós. Há muita coisa que você não sabe sobre os gems. Como eu ia saber que a gem que estava naquele espelho era tão poderosa? Aonde você vai, Steven? Vou consertar o que eu fiz com a nossa cidade. Fui eu que libertei a Lápis do espelho. O oceano sumiu e foi culpa minha. Vou trazer o oceano de volta. Ou vou morrer de sede tentando. Espera aí, filho. Eu vou com você. Eu também quero ajudar você. E eu me sinto muito mal ficando na sua casa sem você estar aqui. É claro que nós vamos também. O castigo acabou. A propósito. É, conseguiu. Versão Brasileira Delarte Rio Que tal uma música? Essa aqui a Rose gostava. Carnage, o que você acha? Não acredito que a Lápis faria isso. Jens, não brigam entre si. Na verdade, vivemos brigando entre nós. O quê? Oh, como eu vou dizer isso? Nem todos os gems são necessariamente bons. Esses monstros com quem lutamos eram iguais a gente, né, Pérola? É. Mas eles se tornaram corruptos e maus. Temos que tomar conta deles. Dominá-los. Contê-los. É o que se pode fazer por eles, por enquanto. E se não fizermos... Isso aí só pode ser uma coisa de origem mágica. Gente, acabei de ter uma ótima ideia para uma capa de CD. É isso aí. Lápis Lazuli está aqui. Eu não estou entendendo. O que ela quer com o oceano? Que legal. Olhe só isso. É como um aquário gigante. Vocês não deviam estar aqui. Ela sentiu a gente aqui. Lápis Lazuli, sou eu, Steven. Vai embora antes que eu te obrigue a ir.